Sai condensação da beril, mano A Caymmi só tá flamejante de fogo, meu amigo Upada Olha essa Caymmi, meu irmão Eu ia jogar esse jogo até upar ela, véi Porque toda vez que você pega o conquistador, você ganha o item Olha a M4, véi Sai do alma da M4 Quando você mata os inimigos, sai uma alma, mano Ó lá Chegando isso aqui Uma skin normal Ó, não tem efeito, não tem nada, não tem nada, mano Uma skin normal É, dá essas skins aqui, dá essas skins aqui Falar a verdade, o que eu queria muito Um K3 desse que tivesse umas asinhas Esse aqui melhor ainda De anjo, nossa, top demais, angelical A M4 Massa, mas não essas corras todas É uma skin normal, como um Social Rumble também Qualquer capacete desse com essa paradinha de anjo, eu gostei Essa mochila é top, dá asa Mas, na minha opinião, essa asa tem que balançar também Porque todas essas mochilas aqui do New State, eles botam animação, né Esse sapato aqui, eu gostaria de ter Esse sapato aqui, tênis de Hermes Essa dancinha Não Dancinha resenha, mas Não é o que eu gostaria de ter, não Ah, essa eu gostaria de ter Tira onda Essa é a resenha, vamos lá Eita Eita Tami, Tami Essa tira onda Essa skin aqui não é paia não, velho Tá Vector aqui Massa, Vector O jogo tá play, tô pensando em voltar a jogar Eu gosto, mano Aí, cada um, cada um Quem gosta vai Quem não gosta, joga o que quiser Les, vai ter muita sorte nessa caixa Anota aí, vixi Já deu ruim, mano Se abrir 500, tu pega o traje Garantido pago Vamos lá, vamos abrir então Deixa de lero lero Vou abrir as caixas gratuitas que já vêm aqui Ah, velho, Maria Já vêm uma coisa normal Vamos se esperar Caramba, Vê, foi nada Eu vou me lascar, galera Eu vou me lascar, mano Eu vi um maluco ganhando essa skin aqui Nessa skin aqui, acho que é gratuita, velho Tiquei medo, tiquei medo, tiquei medo Vamos lá, tiquei medo Ih, já veio vermelha Já veio vermelha Vem assim que eu quero logo Não, não Não queria, não Essa mochila, velho Eu vi um capacete Aê Capa nível 2 Aí só vai vir ele Porra Aí tá trolando com a minha cara, velho Porra, dois itens iguais na mesma vez, velho Aí vai vir um capacete 2 de novo Pô, podia vir Podia vir a bota com asinha, né, velho Mano, qual o melhor capacete? O capacete do anjo ou o capacete da barata, velho Da barata, barata wins, né, velho Fala aí Muito melhor da barata, velho As anteninhas balançam e detectam o inimigo, velho Do anjo, não, velho Vocês têm a nojo da barata Por isso que vocês estão escolhendo do anjo, velho Ih, ficou rosinha, galera Ficou rosinha, velho Não vai ficar vermelho, velho Vamos lá Ah, não, velho Olha só esse item, velho Ah, beleza Máscara do Espeitador Angelical É legalzinho isso aqui ainda É legalzinho Mas podia vir mais um item, né Rapaz Ah Ah, eu tô usando o ZNC que eu tô ganhando Opa, vou ganhar um item de upar agora Se chegar lá no final Ih, rosinha de novo, velho Devia ter abrido dois de uma vez, velho Nossa, tá difícil, velho Tá vindo mais item paia do que... Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêケ boldwa Pelo menos un Skim de arma, velho MC 4, cara M4, cara Essa tá triste, hein Nossa, velho Só o MC 4 pra salvar a MTV Mas Angelical realmente tá ganhando, hein, galera Mas a minha AKM ninguém ganha, galera A AKM do macaquinho aqui Olha isso aqui, mano Ó, olha o macaquinho segurando na AKM, mano Ele que segura o recorre da minha arma Não sou eu, pô, bota no giroscópio É o macaquinho ali, ó Mas fiquei feliz com a B4, hein, velho Melhor do que nada, velho Tô achando que agora, a partir desse momento Vai vir os índices repetidos, hein, velho Rosa novo, velho Não vem vermelho, não Mas dizem que quando eu abri o rosa assim Pode vir também o vermelho, né, galera Ó, o Farc só abre, os caras só querem aqui Os caras só querem isso aqui, é Vamos lá, vamos lá, vamos lá E Eduardo Eita Já tô completando, hein Boa, duas vezes seguidas, esparro, velho Entendi, foi nada, bugou tudo Duas vezes seguidas, não veio capa, bugou tudo Ah, rosinha de novo, velho Não vem vermelho, não, velho Vou pegar a Inter Repetida agora, não tem como escapar, não, velho Ah, não acredito, velho Nossa, peguei o conjunto completo da roupa, velho Capa 1 de novo, velho Peguei o conjunto completo, rapaziada A roupa mais rara do jogo, velho É, talvez essa roupa cinza aqui seja útil, velho É que tem vermelho aqui se a gente for pegar Capa 3, mochila 3 Temos também o véu da noiva Vermelho Agora vem Agora eu tô sentindo Vem, BTV, ou não vem? Vai ser o capa 2 É isso mesmo, BTV? É porque é mesmo Podia ficar amarelinho, né, velho? Meu Deus do céu, e agora, velho? Ah, não Tá de perto Você não ficar parecendo que tá de longe Agora se eu abrir, agora eu vou me lascar, velho Vamos nessa Vermelho de novo Véu da noiva agora, galera Vai vir um capa repetido de novo, velho Miserável, velho Mochila 3? Vamos lá, mochila 3 do Kevin agora Nossa, vem o capa repetido Mochila 3 Sapato não, velho Mochila 3, hein, mochila 3 Mochila 3 Capa, vem o capa Beleza Quando a gente não quer a parada, vem direto, mano Vem toda hora Pô, já tem um capa pra vender aí, quem quiser, hein 10 conto na minha mão Por isso que tô falando que aqueles outros NCs eu vou deixar pra dar suporte aos membros Porque a gente não tem membros ainda A gente é só a gente Então, por enquanto Vai pular isso aqui, velho Ah, peguei um chapéu, rapaz Vai combinar o look Epa Aê, mochila nível 1, velho Raro, raro Aê, rapaz Capacete 3, tático, velho De pilar O ruim não Tá vendo quando a gente pensa que vai ser ruim Vai vim Pô, esse capa 3 protege, hein, mano Protege até a boca, velho Vem azul só agora Nossa, de novo, velho Parece que é certo, velho O cara já percebeu Nossa, tá usando demais Nossa, velho Cara, agora eu me lasquei, velho Cara, agora eu me lasquei, velho Eu vim tudo azul, velho É o pior petador que você pode ter, velho É 10 caixas no lixo, velho É 10 caixas no lixo, é a hora de parar, velho Aí vem a roupa do bruxo É, veio tudo azul Tudo azul Opa, ganhei vestido do Florescer da noite Red Opa, ganhei a jaqueta Espreitador Angelical Opa, ganhei de novo a mochila nível 3, mano De novo, velho Pô, foi bom, foi ruim não, velho Mais uma, mais uma 46 chicken medal Você vai pegar 30 chicken medal E vai abrir 10 da barata Aí você vai abrir de novo a caixa Angelical Aí pronto Tudo azul vai ser Eita, vermelho Vermelho, vai vir uma coisa da barata Vem uma coisa da barata, vai Ah, mochila nível 2 que eu já tenho, velho Tô vendo alguma coisa aí Vem uma coisa boa Tô vermelho Aê, capa 3 da bananinha Uma coisa que eu não tenho, pelo menos Viu, nada da barata, velho Eu não consigo pegar nada da barata, galera Abri a Angelical agora, 10 Tudo azul Tudo azul de novo Me lasquei, velho Vem uma caixa que eu já tinha Já era, não é pra abrir mais não, mano Já tá bom, já tá bom Ah, não, velho Ai, eu sou Ganhou 10 caixas lá no baú roelho Ganhei 10 caixas no baú roelho? Cadê? Foi mesmo, ganhei 10 caixas aqui no baú roelho, né? Eu vou ganhar a mochilinha do dinossauro Vamos lá Não vou ganhar nada, velho Dinossauro é God Não vou ganhar nada, velho Meu Deus, velho Queria ter ENT pra poder ganhar alguma coisa Se inscreveu na parada, ó Ah, WM que eu já tinha, velho ae ganhei a mochila do dinô mesmo ganhei a mochila do dinossauro aí pô mochila louca pô a mochila tem animação? vamos ver nossa ganhei nada nível 3 a mais top que tem um ursinho dentro do dinossauro é lá, na próxima vai ser para os membros Transcrição e Legendas por Quintena Coelho